E aí galera, olha quem tava sumida e voltou o... E eu tô muito feliz de estar de volta e hoje o vídeo é muito especial. Pra quem pensava que esse canal só tinha gritaria, acertou. Acertou, miserável. Só que hoje eu vim para mudar a história desse canal, eita! E eu vim com um vídeo muito pedido por vocês que é Reproduzindo Graves e eu escolhi uma cantora específica que é a Fernanda Brum. A gente sabe que no meio cristão os graves estão escassos, porque todo mundo quer cantar berrando, tipo eu. E eu decidi fazer esse vídeo primeiro porque vocês pediram muito, e segundo porque alguns comentários que apareceram no meu vídeo Reproduzindo Agudos, que você pode ver aqui, alguns comentários desse vídeo eu confesso que me deixou um pouquinho incomodada. Porque eu li coisas do tipo... Que me deram a cantar esses agudos? A minha voz é grave, infelizmente. E eu fiquei, meu, será que a galera ainda tem essa de que agudo é melhor que grave, ou grave é melhor do que agudo? Cara, as duas coisas fazem parte da arte de cantar. Só que existem pessoas que dominam melhor a região aguda, e tem pessoas que dominam melhor a região grave. No meu caso, eu domino melhor a região aguda. E eu vim mostrar pra vocês aqui hoje que ninguém precisa saber de tudo. E vim mostrar também o fiasco que eu sou no grave, e vou torcer também pra que eu consiga reproduzir esses agudos, né? Então o vídeo vai funcionar no mesmo esquema do Reproduzindo Melisma e não Reproduzindo Agudos. Vou mostrar primeiro pra vocês os vídeos. Eu tenho três chances, não vale edição, cortar e começar de novo, então vou deixar o vídeo retinho aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu não domino muito a região dos graves. E vamos ver como é que vai sair isso daí, né? Eu não sei, eu peguei as músicas que a Fernanda Brum faz aquele gravão que é super difícil. E a regra desse Reproduzindo Graves vai ser a seguinte, os graves devem ficar audíveis, limpos, não vale ficar aquela coisa... Não, tem que ficar audível, limpinho, e vocês vão decidir aqui embaixo se eu acertei, que muito provavelmente eu não vou acertar. Então vamos lá. A primeira música que eu selecionei é a música Vem Com Tua Onda. Ela é um pouquinho antiguinha, é do CD Profetizando as Nações. E eu me lembro que quando eu era mais novinha, eu esperava ficar rouca pra poder cantar essa música na igreja. Não façam isso, por favor. E primeiro eu vou colocar a Fernanda Brum cantando, e depois eu vou tentar reproduzir com vocês. Então vamos lá, vou colocar ela cantando agora. Viram lá embaixo? O Deus, nossa, muito grave. Esse ela manjou muito, olha. Super gravão, hein? Toda a terra sem enxerar do conhecimento da glória de Deus. De Deus. Foi? Será que foi? Deixa aí embaixo nos comentários. De Deus. Nossa, cara, eu dei mais... Confesso que os agudos pra mim são muito mais fáceis, mas vamos tentar, né? O segundo é da música Rasgando o Coração, que é super gravão também, e eu vou colocar pra vocês aí, confiram, e depois eu vou tentar reproduzir. Nossa. Ninguém pode roubá-la de mim. Ficou de boa, não ficou? Esse eu acho que foi. Então vamos lá pro terceiro. Ai, que eu tô empolgada. O terceiro é da música A Tua Glória Faz, que eu acho que esse é o mais grave, se eu não me engano. E eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas bora lá, bora tentar, né? Coração. Ah, mas até ela deu um... Faz derreter meu coração... Não foi, vamos lá. Faz derreter meu coração... Ó, se põe ar, dá. Meu coração... Assim dá, né? Se valer, vocês deixam aí embaixo, mas eu acho que não vale. Mas bora lá pro quarto grave, que eu já tô cansada de pagar mico. E o quarto é da música Alta Madrugada, que ela fez um DVD, a Ludmila Feber também canta essa música. E ela é muito grave. E vamos ver, né? Como é que sai isso. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Bora lá. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Ai, não dá. Não dá, meu. Muito grave. Agora vamos tentar o último, porque esse... O último é uma música que eu sou apaixonada, que é a música Santo, da Fernanda Brum. Eu conheci ela em inglês, mas agora que eu conheci em português, eu fiquei apaixonada também. E é muito grave. Vamos lá ver se eu consigo fazer, né? Primeiro a Fernanda Brum, e depois vocês vão ouvir eu fazendo. Então foi isso, galera. Esse vídeo foi um fiasco Mas espero que vocês tenham gostado E esse vídeo foi pra mostrar pra vocês Que tudo bem você não ser bom em tudo Muitas pessoas às vezes ficam um pouco acuadas Porque eu já vi muitas vezes Meio que a galera falando que na igreja principalmente Quanto mais agudo a pessoa canta Mais a, sei lá, a igreja corresponde A galera meio que confunde Gritaria com um são E uma coisa não tem nada a ver com a outra Faça o seu melhor dentro da sua característica Se arrisque fazendo aquilo que você não tá acostumado a fazer E meu, vamos ampliar os nossos horizontes Vamos parar de ter preconceito Com a nossa classificação vocal Se é grave, se é aguda Enfim, todo mundo tem o melhor pra dar de si mesmo Independente da extensão vocal que você tenha É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira, foi um vídeo muito divertido pra mim Poder fazer pra vocês E deixem aqui embaixo sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Que eu vou amar ler E foi isso aí, um beijo, curtam esse vídeo Compartilhem com os amigos de vocês que gostam dos Paranauês graves E continuem acompanhando o canal Ativem o sininho e faz tudo o que tem que fazer aí Tá bom? Então um beijo, tchau!